Nós já temos o valor mínimo passado pelo empresário, nós vamos esperar o encerramento aleatório para começar essa disputa, até porque uma redução agora só vai mexer, só vai ter uma briga de valores e não vai servir para nada pessoal, já está no encerramento aleatório. Então aqui pessoal, eu não posso perder tempo, não posso perder tempo, vamos lá, estranho não está aceitando o lance né, pronto aceitou, quando ele aceita a gente fica com o troféuzinho aqui, eu não posso perder tempo, vamos lá. E a disputa começou acirrada. Nós temos margem, até por isso que a minha redução está bem expressiva o valor. Nós estamos com 48 segundos de encerramento aleatório, vocês puderam acompanhar que foi muito curto a etapa dele aberto. Foi muito curto essa etapa dele na fase de aberto e pelo jeito ele vai se encerrar rápido. Nessa hora é concentração, foco total, porque ele pode acabar a qualquer momento. E como eu tenho margem, eu não posso ficar brincando aqui pessoal, aqui eu tenho que, aqui é, como fala, briga de gente grande. Será que acabou o tempo ou não? Pessoal, acabou, não deu tempo de reduzir, ficamos na terceira colocação, infelizmente. Tchau. Obrigado.